O que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredeão, daí! Se prepara aí! Chama! Ah, o que que é isso? As ovinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, fia, ó! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Bora pro segundo round, eu daí! Simbora, você vai! Chama ela! Vai começar o combate Vai, 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 vai Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Ah, o que que é isso? As meninas do baile tão tudo em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí Chama! Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, bate com vontade Soca, 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 toma, bate com vontade